salvei galera canal rise gamer estamos gravando esse videozinho aqui ó da live que o canal game live está fazendo nesse momento aí ó uma hora e 58 da madruga esse vídeo é para convidar vocês aí ó para estar participando dos comboios realizados pelo canal game lives em galera vou estar deixando o link do canal dele na descrição desse vídeo tá e os horários que ele faz a live multiplayer se vocês quiserem rodar com a gente aqui ó bota essa arranca de caminhão aqui com nós é só colar em raiz e game valeu tamo junto fui am i to let you down am i to let you down o Tchau, tchau Tchau, tchau